Olá, pessoal! Hoje são 6 de julho de 2022 e hoje a gente começa trazendo uma matéria mostrando o quanto a oposição, o quanto a esquerda se preocupa com o cidadão brasileiro. Se depender da oposição, você aí do outro lado que recebe auxílio emergencial, precisa daquele aumento de 200 reais, os caminhoneiros e outros, vocês vão morrer de fome, porque é ano político e para eles mais vale derrubar Bolsonaro do que atender às suas necessidades. Presta atenção nessa matéria. Eu sou Fagundes, fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu, né? Eu acho bonitinho quando eu vejo alguns comentários aí dizendo que é Bolsonaro o malvadão, né? E tá bem aí a prova quem são os malvados. Presta atenção nisso aqui, ó. Oposição impede que benefícios cheguem à população, aos brasileiros. É isso que vocês estão ouvindo, que vocês acabaram de ouvir. Oposição impede que benefícios cheguem ao povo. Eu sou Fagundes, se inscreve aí se você não é inscrito no canal. Ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like, seu dislike. Na descrição tem chave PIX, tem conta bancária e aí tem o nome dessa galera que colabora com a gente. As nossas lives são todos os sábados às 21h e agradecendo aqui ao pessoal do mês de julho. Olha só aqui a galera que tem nos ajudado. Maria Antônia Siqueira Nunes, Damião Inácio, Sueli Ortegas, Amil Cardias, João Batista Gonçalves de Oliveira. Esses são os colaboradores até o momento aqui do mês de julho. Vamos à matéria agora? Live política todos os sábados às 21h e aqui na nossa live você é quem faz a pauta. Seus comentários são todos lidos. A oposição conseguiu um pedido de vista e adiou a aprovação do relatório da proposta de emenda à Constituição PEC 015-22, que cria um auxílio financeiro para caminhoneiros e taxista e reajusta os valores do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás na Comissão Especial da Câmara dos Deputados no início da madrugada desta quarta-feira. Seis, o valor a ser gasto pelo governo federal em prol dos benefícios estimados em 41,2 bilhões de reais. O projeto deve ser analisado novamente nesta quinta-feira. Sete, presta atenção, gente. Nós estamos passando pelo momento de dificuldade, urgência. Deixa eu perguntar, quem tá com fome hoje? Você acha que o cara que tá com fome hoje vai esperar pra amanhã? Mas essa turma da esquerda não tá nem aí, ó. O que a gente quer é fazer com que a população pense que Bolsonaro é malvado. Quanto mais a gente adiar o auxílio, mais a gente vai poder dizer que Bolsonaro não socorreu o povo. Acorda, gente, pra vida. Bom, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei, gente. Só um segundinho aqui pra nós voltar aqui, ó, pronto. Bom, vamos lá. Se o... Aqui. A matéria, no entanto, foi alterada no Senado e aprovada quase por unanimidade, com apenas um voto contrário, o do senador José Serra, PSDB. Só ele votou contra no Senado. Todo mundo no Senado votou pela matéria, pela questão do benefício à população. Bom, isso foi no Senado, tá? De acordo com o texto, será instituído um auxílio mensal aos caminhoneiros no valor de mil reais. Bolsonaro, presidente, socorrendo os caminhoneiros. Entre julho e dezembro deste ano, o benefício deve custar 5,4 bilhões de reais e pode beneficiar quase 900 mil profissionais. Para evitar o recebimento indevido de voucher, farão jus ao benefício somente transportadores registrados como autônomos no Registro Nacional de Transportadores. Rodoviários de cargas, RNTSC, até 31 de maio de 2022. Vamos continuando aqui. O auxílio aos taxistas instituído pela PEC deve custar 2 bilhões de reais. A proposta, contudo, não define qual será o valor individual do subsídio a cada motorista de táxi. Para ter direito à ajuda, os taxistas precisarão apresentar um documento de permissão para a prestação do serviço feito pelo Poder Público Municipal ou Distrital, que tenha sido emitido até 31 de maio deste ano. continuando, ou seja, para evitar que haja atravessadores aí no meio. Então, está aí a matéria, gente. Vocês veem que coisa interessante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não. Para você ver como é que são as coisas. O que o PT está fazendo, o que a esquerda está fazendo, gente. O que a oposição está fazendo. A esquerda passou o tempo inteiro atacando o Bolsonaro pela questão dos caminhoneiros. Está aí, o combustível aumentou. Mesmo, gente, mesmo com a redução do teto, o presidente mantém aí o auxílio. A redução do teto lá do ICMS. Caindo lá para 18, né? Caindo o valor dos combustíveis e tudo. Já está caindo na minha cidade aqui, né? O combustível que era 8 e 10 já está a 6 e 25. Então, desculpa, é uma queda de quase 2 reais. É uma queda muito grande. Pode não ser o... Mas já é um alívio no bolso, querendo ou não, né? E, mesmo assim, o presidente mantém o auxílio aos taxistas, porque rodam muito. Aos caminhoneiros, porque rodam muito. E, muitas vezes, o frete fica caro por conta do combustível, né? Então, esses mil reais já vai ajudar o pessoal, já vai dar uma desafogada, né? Tem um aumento para 600 reais do auxílio Brasil. Tem a questão que você recebeu o Vale Gás um mês sim, um mês não. Vai aumentar para todos os meses, todos os meses você receber. Mas sabe o que a esquerda quer? A esquerda quer que você, em casa, passe fome. A esquerda, por ela, a gasolina chega a 10 reais. Porque eles não estão preocupados em Bolsonaro baixar o preço para a sociedade se desafogar ou não. Não, eles não estão preocupados com isso. A preocupação deles é adiar o máximo possível, fazer o povo sofrer o máximo possível para eles terem uma narrativa dizendo que é Bolsonaro o culpado. Porque, para eles, gente, é uma pancada muito grande o presidente da república conseguir resolver os problemas, mesmo que devagar, mas consegue. Eu fico me perguntando aonde estava essa turma aqui do que fica barrando as coisas quando o BNDES deu bilhões e bilhões de reais para construir obras em outros países do nosso dinheiro, que a gente nunca vai ver de volta. Venezuela tem uma dívida com a gente que vocês não têm ideia. Cuba tem uma dívida que vocês não têm ideia. Angola, se não me falha a memória, em 2019, assim que Bolsonaro ganhou, eles tinham uma dívida com a gente. Como eles dependem muito da gente, rapidinho, uma dívida de 32... Era uma dívida de 30 e não sei quantos meses. Acho que era de 32 meses, alguma coisa assim. Num instante, eles pagaram numa pancada só. E estavam com o saldo devedor já fazia um tempinho. Hoje, nós pagamos um bilhão. Cadê essa turma? No BNDES, quando o BNDES foi fiador da Venezuela, com o risco país lá em cima, que não pode você fazer, não é permitido, fizeram uma desdobradinha, uma emendinha ali, papá, o BNDES financiou a Venezuela. A gente está pagando um bilhão por ano. Financiou não, né? A gente entrou como fiador. Está pagando um bilhão por ano? Por causa dessa turma? Onde é que eles estavam para pedir vistas nessas coisas? Agora, quando o dinheiro vai para o povo e é em benefício do trabalhador, aí não pode. Aí não pode. E principalmente agora, ano de eleição. Continua caindo na narrativa quem quer, gente. Mas o problema que a gente tem hoje, as dificuldades que a gente tem hoje, não é... A razão não é outra, senão essa esquerda. Esses dias eu fui agora comprar leite, agora R$7,00 o litro de leite da caixinha. Eu caí duro para trás. Eu falei, pô, mas espera aí, gente. Baixou o preço, baixou o ICMS. Aí sabe o que o rapaz lá do mercado falou? É, Gle, infelizmente. O cara falou assim, ó, infelizmente. O cara disse a mim. Ele disse, Gle, eu era petista. Até o mês passado eu era defensor de Lula. O cara disse para o mercado. Eu já tinha debatido com ele já sobre questão de política. O cara era lulista. Ele disse, até o mês passado eu era Lula. Hoje, hoje eu estou vendo quem está... Eu não vou dizer a palavra que ele disse, mas começa com fu e termina dando o país. Porque ele viu o que o presidente fez. O cara entende de como funciona o mecanismo. E ele viu o que o presidente fez. E ele viu que o governo do estado, aliado ao PT, que o governo daqui é aliado do PT, o Dantas é aliado do PT, né? Ele viu que o cara foi lá e, ó, pá, puxou de outro lado. E aumentou mais. Veja, ó, caiu R$2 da gasolina, mais ou menos. O leite custava R$5,50, gente. Saiu de R$5,50, foi para R$7. Isso de uma semana para outra. De uma semana para outra. Porque eu comprei leite a R$5,50 na semana passada, retrasada, na semana... Não, minto, na semana passada. E essa semana eu falei com a minha namorada, que trabalha lá nesse mercado. E falei, ó, ajeita aí para... Passei a listinha para ela. Ela viu os preços e falou, e aumentou o leite. Aí quando eu troquei uma ideia com o cara lá, ele falou, eu era Lula até o mês passado. Não sou mais. Não sou mais. Porque eles estão vendo, gente, quem é que está ferrando com o país e por que está ferrando com o país. Oposição travando o benefício para vocês. Travando o benefício para a sociedade que precisa nesse momento de crise. Eles estão mais preocupados com a eleição do que com alimentar o povo. E depois dizem que pensam no povo. Botão, valeu demais aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo. Vamos aqui para os comentários, bastidores. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores, gente. Vamos ver se a gente já tem comentários por aqui. Deixa eu atualizar aqui a página. Que esses comentários aqui a gente leu ontem, né? Terminou o último, não tinha mais comentários, não tinha chegado. Vamos ver se chega hoje aqui alguns comentários para nós. Só um segundinho. Deixa eu atualizar que eu acho que a internet ficou lenta aqui, gente. Era para eu ter atualizado antes de começar o vídeo, né? Mas está valendo. Abriu. Abriu. Aleluia. Deixa eu ver aqui. O primeiro comentário de hoje que a gente vai ler será... Robson de Paula. Ele escreve... Nem é a função da desembargadora. Porque é uma vergonha esse judiciário esquerdista. Ele comenta que desembargadora devolve mandato de petista. Que invadiu a igreja e xingou fiéis em Curitiba. Está aqui, gente. Marquei. Mas é verdade, gente. Infelizmente é o nosso judiciário aparelhado pela esquerda. José Maria Barros. Ele escreveu aqui... A Janja deve estar mandando o Lula Ladrão dispensar a outra ex-amante. Paulo Pimenta e Humberto Costa. Agradecem. Acho que os dois querem ficar com a Glaze só para eles, né? Está certo. Glaze gera crise dentro do PT e Lula começa a ter problemas com a presidente do partido. Marcado o coração aqui. Vamos para o próximo. José Aparecido do Couto. Lula deve abrir o olho com ela. Senão ela derruba o Lula. E eu não duvido nada, não. Porque Glaze está pegando muito ar dentro do partido. Glaze gera crise dentro do PT e Lula começa a ter problemas com a presidente do partido. Eu acho que ela está de olho no lugar do Lula. Porque Lula está veinho, caduco. Ela está começando a falar besteira. Rapaz, vamos lá. Ela está de olho no lugar do Lula. Ela quer ser a Lula da vez. A Lula. Enfim. Fui, gente. Um abraço. Daqui a pouco comenta aí que a gente volta já.